Poema de Natal, de Jorge de Lima Ó meu Jesus, quando você ficar assim maiorzinho, Venha para darmos um passeio, que eu também gosto das crianças. Iremos ver as feras mansas que há no jardim zoológico. Em qualquer dia feriado, iremos então, por exemplo, ver Cristo rei no Corcovado. E quem passar, vendo um menino, há de dizer, Ali vai o filho de Nossa Senhora da Conceição. Aquele menino que vai ali, diversos homens logo dirão, Sabe mais coisas que todos nós. Bom dia, Jesus, dirá uma voz, e outras vozes cochicharão. É o belo menino que está no livro da minha primeira comunhão. Como está forte, nada mudou. Que boa saúde, que boas cores, dirão adiante outros senhores. Mas outra gente, de aspecto vário, há de dizer ao ver você. É o menino do carpinteiro. E vendo esses modos de operário que saem aos domingos para passear, Nos convidarão para irmos juntos os camaradas visitar. E quando voltarmos para casa à noite e forem para o vício os pecadores, Eles, sem dúvida, me convidarão. Eu hei de inventar pretextos sutis para você me deixar sozinho ir. Menino Jesus, miserere nobis, segure com força a minha mão.